Desenvolve 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 Garantir 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 Grave 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 Elemento 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 Banho 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 Difuso 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 Geleira 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 Raramente Roaramente Raramente Outra Do Pencil Beolar Entribuo Entribuo Juramento Juramento Responder 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 Desenvolve Desenvolve Garantir Garantir Grave Grave Elemento Elemento Banho Banho Difuso Difuso Geleira Geleira Raramente Raramente Juramento Juramento Responder Responder Inimigo 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 Racional 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 Assim Sendo Assim Sendo É Assim Sendo Assim sendo. Ditador. 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 Pressa. 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 Conservador. 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 Assumir. 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 Geladeira. 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 Maré. 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 Pobreza. 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 Inimigo. Inimigo. Racional. 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 Assim sendo. Assim sendo. Ditador. Ditador. Lembio! Passa. Fundador. Dist Assumir Geladeira Geladeira Maré Maré Pobreza Expansão 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 Sintoma 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 Durável 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 Escrevidão 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 DIMINUIR 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 FRESCO 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 DÚVIDA 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 Erro 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 Guarda 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 Expansão Expansão Sintoma Sintoma Durável Durável Escrevidão Escrevidão Afinalmente Afinalmente DIMINUIR DIMINUIR FRESCO FRESCO DÚVIDA 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 Erro 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 Acontecer ENGANAÇÃO 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 ARGUMENTO 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 Adotar 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 Discutir 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 Animar 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 Estásia 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 Ofender 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 Confiança 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 Irás 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 Acontecer 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 Enganação Enganação Argumento 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 Adotar 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 Discutir Discutir Animar 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 Estásia 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 Ofender 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 Confiança 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 Irás 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 Obstáculo 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 Divernaio 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 Criminoso Germe Empreenderes Empreeenderes Compreenderes Compreender Compreender Aviação 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 Quase 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 Subtrair 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 Fundação 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 Obstáculo Obstáculo Devernaio Devernaio Criminoso Criminoso Germe Germe Empreender Empreender Compreender Compreender Aviação Aviação Quase 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 Subtrair Subtrair Fundação Fundação Conquistar 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 Nutriz 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 Infinito 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 Tender 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 Passatempo 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 Esplêndido 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 Aniversário 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 Inclinar 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 Propósito 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 Beira 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 Conquistar Conquistar Nutrir 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 Infinito 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 Tender Tender Passatempo Passatempo Esplêndido Esplêndido Aniversário Aniversário Inclinar Inclinar Propósito Propósito Beira Beira Providência 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 Significado 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 Nas proximidades Legislação 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 Trabalho 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 Química 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 Ignorar 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 Resumir 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 Montense 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 Po 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 Providência 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 Significado 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 Nas proximidades Nas proximidades Legislação 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 Trabalho 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 Química 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 Ignorar 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 Resumir 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 Montense 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 Pó 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 Contar 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 Com Contar Contar Com Cerimônia Cerimônia CERIMÊNIA CERIMÔNIA CERIMÔNIA CERIMÊNIA REPÚBLICA REPÚBLICA РEPÚBLICA REPÚBLICA 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 TREINADOR 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 Grávida 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 Educação 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 Sofra 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 Forcer 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 Lógica 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 Casar 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 Contar com Contar com Cerimônia Cerimônia República República Treinador Treinador Grávida Grávida Educação Educação Sofra Sofra Florescer Florescer Lógica 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 Casar Casar Tintura 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 Exportar Exportar Pavor 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 Lançamento 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 Pessimista 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 Componente 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 Atenção 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 Fenomen 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 Diplomacia 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 Tintura 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 Conciliar Conciliar Exportar 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 Pavor 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 Lançamento 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 Pessimista 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 Diplomacia Diplomacia Calendário 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 Conhecimento 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 Participar 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 Placa 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 Biologia 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 Aspeto 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 Imamorial 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 Reina 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 Dobrar 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 Identidade 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 Calendário Calendário Conhecimento Conhecimento Participar Participar Placa Placa Biologia Biologia Aspeto Aspeto Imamorial Imamorial Reinado 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 Dobrar Dobrar Identidade Identidade Conveniente 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 Cardi Partida 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 Voar 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 Imaginarium 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 Imposto 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 Ansear 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 Sai 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 Planeta 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 Arrepender 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 Único 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 Conveniente Conveniente Partida 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 Voar 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 Imaginarium Imaginarium Imposto 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 Ansear 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 Sem 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 Planeta 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 Arrepender 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 Único Único Lazer 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 Direto 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 Disfarce 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 Majestade 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 Período 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 Indignação 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 Converter 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 Relembrar 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 Falar 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 Alternativa 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 Lazer 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 Direto 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 Disfarce Disfarce Majestade 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 Indignação Converter Converter Relembrar Relembrar Falar Falar Alternativa Alternativa Panela 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 Herói 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 Evitar 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 Explicar 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 Excelente 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 Extinguir 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 Dialeto. 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 Ameaça. 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 Proplexo. 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 Tozinho. 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 Panela. Panela. Herói. Herói. Evitar. Evitar. Explicar. Explicar. Excelente. Excelente. Extinguir. Extinguir. Dialeto. Dialeto. Ameaça. Ameaça. Proplexo. Proplexo. Tozinho. Tozinho. Impulso. 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 Imperativo. 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 Recomendar Começar 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 Procurar 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 Altura 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 Profecia 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 Lamento 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 Faz de Conta Faz de Conta Faz de Conta Faz de Conta Consumir 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 Impulso Impulso Imperativo Imperativo Recomendar Recomendar Começar Procurar Procurar Altura Altura Profecia Profecia Lamento Lamento Faz de conta Faz de conta Consumir Consumir Fornecer 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 Conceito 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 Abandono 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 Arrezo 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 Órbita 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 Missão 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 Decorado 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 Conversação 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 Raro 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 Partem 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 Fornecer 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 Conceito 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 Abandono 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 Reservatore Reservo Reservo Contem Missão. Missão. Decorar. Decorar. Conversação. Conversação. Raro. Partem. Partem. Compartilhais. 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 Compartilhar Instrução 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 A medida A medida A medida Paz 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 Trabalho Punoso Trabalho Punoso Trabalho Punoso Trabalho Punoso Descobrir 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 A figura A figura A figura A figura Bilhão 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 Obrigação 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 Prolongar 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 Compartilhar Compartilhar Instrução Instrução A medida A medida Paz Paz Trabalho Punoso Trabalho Punoso Descobrir 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 A figura A figura A figura Bilhão 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 Obrigação Obrigação Prolongar Prolongar Fogo 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 Ajustar 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 Meditares 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 Inspecionar 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 Alfabetizado 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 Aceitar 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 Delicado 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 Estada 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 Escalar 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 Censura 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 Fogo Fogo Ajustar Ajustar Meditar Meditar Inspecionar Inspecionar Alfabetizado Alfabetizado Aceitar Aceitar Delicado Delicado Estada 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 Escalar Escalar Censura 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 Total 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 Construir 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 Genuíno 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 Oficial 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 Almirante 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 Idêntico 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 Alegre 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 Nervo 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 Dissoluto 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 Aperto 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 Total Construir 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 Genuíno Genuíno Oficial 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 Almirante Almirante Idêntico Idêntico entwickelt Oficial Dissoluto Aperto Atenho Aperto De�� Aperto Dissoluto Aperto Mente 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 Anarquia 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 Acima 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 Algrar 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 Jurar 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 Carpinteiro 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 Futuro 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 Opinião 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 Mente Mente Anarquia Acima Acima Alegrar Alegrar Jurar Jurar Carpinteiro Carpinteiro Citar Citar A Futuro A Futuro Transgressão Transgressão Opinião Opinião Declínio 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 União 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 Construtivo 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 Tosse 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 Imitar 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 Ixagerar 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 Vergonha Vergonha Principalmente 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 Certificar-se de quê? Certificar-se de quê? Certificar-se de quê? Certificar-se de quê? Nem 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 Declínio Declínio União União Construtivo Construtivo Tosse Tosse Imitar 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 Exagerar 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 Vergonha 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 Principalmente Principalmente Certificar-se de quê? Certificar-se de quê? Nem 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 Posteridade 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 Mercadoria 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 Acalmares Acalmares Acalmar Acalmar Desemprego 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 Gerir 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 Atmosfera 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 Proporcionar 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 Farinha 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 Aumentar 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 Orgulhoso Posteridade Posteridade Mercadoria Mercadoria Acalmar Acalmar Desemprego Desemprego Gerir Gerir Atmosfera Atmosfera Proporcionar Proporcionar Farinha Farinha Aumentar Aumentar Orgulhoso Orgulhoso Dor 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 Interromper 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 Ansioso 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 Obedecer 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 Vados 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 Bates Continente 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 Cibonete 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 Reação 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 Doação 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 Presente 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 Dor Dor Interromper Interromper Ansioso Ansioso Obedecer 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 Vados Vados Continente 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 Sebonete Sebonete Reação Reação Doação Doação Presente Presente Torção 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 Calão 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 Eutricidade 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 Atrito 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 Tumulto 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 Danificar 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 Febre 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 Atributo 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Analisar 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 Torção Torção Calão Calão Eutricidade Eutricidade Atrito Atrito Tumulto Tumulto Danificar Danificar Febre Febre Atributo 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 Às vezes Às vezes Analisar Analisar Prisão Seguro 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 Combinar 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 Limora 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 Colhaita 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 Falha 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 Denso 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 Agricultura 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 Barganha 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 Movimento 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 Prisão 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 Brisão visão Seguro 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 Primeiro Combinar Combinar Primora Demora Colheita Colheita Falha Falha Denso Denso Agricultura Agricultura Barganha Barganha Movimento Movimento Aparalho 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 Nativo 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 Sufrágio 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 Menção 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 Persuadir 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 Amordagem 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 Proveja 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 A visão 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 Nativo Sufrágio Sufrágio Pausa Pausa Menção Menção Persuadir Persuadir Abordagem Abordagem Proveja Proveja Adição Adição Fritar Fritar Deficiente 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 Corapia 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 Casamento 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 Carne 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 Emancipar 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 Navegação Navegação Excelente 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 Preparar 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 Enganar 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 Lembrar 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 Deficiente Deficiente Perapia Perapia Casamento Casamento Carne Carne Emancipar 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 Navegação Navegação Excelente 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 Lembrar Cancelar 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 Resmungar 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 Superfície 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 Álgebra 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 Temperança 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 Poucos 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 Convencer 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 Madeira 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 Comércio 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 Riqueza 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 Cancelar Cancelar Resmungar Resmungar Superfície Superfície Álgebra Temperança 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 Poucos Poucos Convencer 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 Madeira 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 Comércio Comércio Riqueza 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 Negligência 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 Traição 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 Política 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 Dominar 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 Transição 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 Folhagem 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 Tormento 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 Derivar 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 Assimilar 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 colónia 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 negligência negligência traição traição política política dominar dominar transição transição folhagem folhagem tormento tormento derivar 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 assimilar 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 colónia 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 permissão 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 experiência 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 brisa 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 Brisa. Brisa. Problema. 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 Suicídio. 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 Desprezar. 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 Traço. 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 Tremer. 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 Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Adolescência. 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 Permissão. Permissão. Experiência. Experiência. Brisa. 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 Problema. 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 Suicídio. Suicídio. Desprezar Traço Traço Tremer Tremer Com certeza Com certeza Adolescência Adolescência Seboriado 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 Bajular Vajular 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 Significativo 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 Alegria 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 Antecessor 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 Elementar 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 Adquirir 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 Nervoso 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 Afirir 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 Justificar 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 Seburear 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 Bajular Bajular Significativo Significativo Alegria 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 Antecessor 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 Elementar 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 Adquirir 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 Nervoso 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 Referir 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 substância importam 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 curva 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 intenso 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 domínio 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 pecoz 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 garantia especialista 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 graduada graduado 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 Compaixão 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 Substância Substância Importam Importam Curva Curva Intenso Intenso Domínio Domínio Pacote Garantia Garantia Especialista Especialista Graduado Graduado Compaixão Compaixão Antipatia 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 Resposta 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 Servir 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 Estes 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 Conspiração Selvagem 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 Angústia 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 Sútil 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 Maduro 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 Téstil 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 Antipatia 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 Resposta Resposta Servir Servir Éstese 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 Angústia. Sutil. Sutil. Maduro. Maduro. Testil. Testil. Desespero. 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 Especialmente. 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 Especialmente Carimbo 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 Abono 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 Função 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 Incapacidade 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 Rigoroso 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 Certo 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 A não ser que 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 Desespero Desespero Especialmente Especialmente Carimbo Carimbo Abono Função Função Incapacidade Incapacidade Rigoroso Rigoroso Certo Certo A não ser que A não ser que Operação Operação Apetite 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 Nubuloso 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 Pasto 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 Garagem 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 Apertar 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 Repreender-se 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 Incluir-se 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 Presão 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 Ganhar Ganhar Apetite 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 Nebuloso Nebuloso Pasto 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 Garagem Garagem Apertar Apertar Extinto 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 Repreender-se Repreender-se Incluir-se 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 Pressão 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 Ganhar 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 Peculiaridade 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 Tonte 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 Simetria 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 Já 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 Doutrina Doutrina Faça um plano Faça um plano Faça um plano Faça um plano Comprimento 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 Galeria 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 Renderizar 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 Discípulo 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 Peculiaridade Peculiaridade Tonte 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 Simetria Simetria Já Já Doutrina 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 Faça um plano Faça um plano Faça um plano Comprimento Comprimento Galeria 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 Rederizar Rederizar Discípulo Discípulo TEMOS 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 FICÇÃO 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 BRIANTE 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 PEGÃO 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 ISOLAR 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 FIEL 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 SULTRAR 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 VOTO 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 ENTRETER ENTRETER FICÇÃO 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 Pagão Isolar Isolar Fiel Fiel Sultrar Sultrar Voto Voto Entreter Entreter Terra Terra Silencioso 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 Armazenamento 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 Conta 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 Privado 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 Conformar 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 Criança 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 Capaz 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 Contemplar 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 Desvaneça 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 Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Silencioso Silencioso Armazenamento Conta Conta Privado Privado Conformar Conformar Criança Criança Capaz Capaz Contemplar Contemplar Desveneça Desveneça Meios de subsistência Meios de subsistência Fumaça 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 Renda 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 Cultar 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 Aplique 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 Impressão 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 Decreto 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 Puro 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 Exigem 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 Inteira 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 Fumaça 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 Considerar Considerar Renda Renda Cultar 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 Aplique Calmenter Aplique Cultar Eclique Cultar Aplique Puro. Exigem. Exigem. Inteira. Inteira. Passar. 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 Luta. 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 Temporário. 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 Investigar. 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 Verificar. 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 Concreto. 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 Metrópole. 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 Oráculo. 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 Classificar. Classificar. Classificar Classificar Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Passar Luta Luta Temporário Temporário Investigar Investigar Verificar Verificar Concreto Concreto Metrópole Metrópole Oráculo Oráculo Classificar Classificar Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Facilmente 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 Praga 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 Criatura 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 Realizar 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 Alarme 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 Delight 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 Planar 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 Estranho 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 Ministro 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 Portão 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 Facilmente Praga Criatura Criatura Realizar Realizar Alarme Alarme Delight Delight Planar Planar Estranho Estranho Ministro Ministro Portão Portão Felicitar 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 Dificuldade 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 Corredor 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 Modesto 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 Paixão 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 Ambigo 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 Distinto 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 Panorama 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 Aluguel 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 Guerra 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 Felicitar 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 Dificuldade Dificuldade Corredor 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 Modesto 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 Paixão 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 Ambi Ambíguo, distinto, distinto, panorama, panorama, aluguel, aluguel, Guerra, guerra, grato, 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 característica, 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 Sincero, 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 ilegalmente, 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 ilegalmente. Utilizar 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 Sonolento 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 Importar 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 Próprio 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 Sensível 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 Grato Grato Características Característica Sincero Sincero Ilegalmente Ilegalmente Aproveitar Aproveitar Utilizar Utilizar Sonolento Sonolento Importar 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 Próprio 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 Sensível 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 Comunitar 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 Alvo 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 Justo 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 Decepcionar 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 Expressão 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 Confundir 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 Aviante 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 Adiante. Dobra. 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 Piedade. 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 Cuneitar. Cuneitar. Trimestre. Trimestre. Alvo. Alvo. Justo. Justo. Decepcionar. Decepcionar. Expressão. Expressão. Confundir. Confundir. Adiante. Adiante. Dobra. Dobra. Piedade. Daneira. Piedade. Piedade. Afircico. 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 Milhares de miniatura. Analogia. 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 Estável. 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 Exercício. 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 Obstinado. Obstinado. Obstinado Obstinado Tímido 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 Detalhe 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 Anunciar 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 Versículo Versículo Milhares de Milhares de Miniatura Miniatura Analogia Analogia Estável 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 Exercício Exercício Obstinado 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 Tímido 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 Detalhe 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 Anunciar 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 Cronograma 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 Maravilhoso 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 Pontual 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 Previsão 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 Estima 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 Vingança 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 Esticam 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 Alivio 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 Encantar 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 Reino 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 Cronograma 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 Maravilhoso 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 Pontual 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 Previsão 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 Estima 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 Vingança Vingança Estima 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 Encantar. Reino. Reino. Infância. 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 Procriar. 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 Metade. 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 Tenir. 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 Largo. 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 Consalho. 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 Travessura. 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 Sério. 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 Atrai. 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 Contato. 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 Infância. Infância. Procriar. Procriar. Metade. Metade. Tenir. Tenir. Largo. Largo. Conselho. Conselho. Travessura. Travessura. Série. Série. Atrai. Atrai. Contato. Contato. Invadir. 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 Consultar. 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 Atrasar para. Atrasar para. Atrasar para. Atrasar para. Horror. 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 EMPREENDIMENTO. 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 kits. EMPREENDIMEMENTO. TRAIDOR. TRAIDOR. Traidor Traidor Tragédia 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 Colaborar 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 Merecer 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 Campanha 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 Invadir 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 Consultar Consultar Atrasar para Atrasar para Horror Horror Empreendimento empreendimento traidor traidor tragédia tragédia colaborar colaborar merecer merecer campanha campanha adversidade 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 acesso 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 afirmação 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 absurdo 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 preciso 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 grussaero, 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 grau, grau, grau fluido, 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 fluido Comunidade 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 Sica Seca 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 Adversidade Adversidade Acesso Acesso Afirmação Afirmação Absurdo Absurdo Preciso Preciso Grussaero Grussaero Grau Grau Fluido Fluido Comunidade 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 Sica Sica Canal 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 Cimeira 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 Experimentar 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 Humanidade 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 cooperação de uma vez só de uma vez só possível 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 expor 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 suave 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 identificação 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 Canal Canal Cimeira Cimeira Experimentares Experimentares Humanidade Cooperação Cooperação De uma vez só De uma vez só Possível Possível Expor Expor Suave Suave Identificação Identificação Gênio Abstrato 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 Alimentação 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 Astronomia 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 Hipótese 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 De vegetação Devastação 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 Descanse 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 Ilustrar 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 Vizinhança 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 Descanso 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 Gênio Abstrato Abstrato Alimentação Alimentação Astronomia Astronomia Hipótese 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 Devastação Devastação Descanse Descanse Descanso 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 Resgatar 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 Picante 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 Indentar 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 Satisfação 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 Aconselhar 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 Arrogante Arrogante Providenciar 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 Excepcional 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Mérito 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 Resgatar 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 Picante Picante Intentar Intentar Satisfação Satisfação Aconselhar Aconselhar Arrogante Arrogante Providenciar 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 Excepcional 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 Meio ambiente Meio ambiente Mérito 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 Essencial 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 Solene 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 Ética 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 Sinceridade 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 Teatro Embaraçar Levantar 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 Diâmetro 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Essencial Essencial Selene Selene Ética Ética Sinceridade Sinceridade Combustível Combustível Teatro Teatro Embaraçar Embaraçar Levantar Levantar Diâmetro Diâmetro Ao controle Ao controle Incômodo 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Deslizar 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 De várias. Sensato. 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 Fluxo. 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 Cuspir. 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 Receita. 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 Ligação. 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 em dobro deslizar deslizar de várias de várias sensato sensato fluxo fluxo cuspir cuspir receita receita ligação ligação útil útil fonte 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 distrito 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 Ser bom para Satisfazer 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 Coragem 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 Frase 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 Transparente 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 Extrair 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 Dobrado 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 Melhorar 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 Fonte 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 Distrito 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 Satisfazer Fonte De Fonte 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 Extrair Debrado Debrado Melhorar Melhorar Passo Largo Passo Largo Passo Largo Passo Largo Igual 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 Sound 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 Avarento 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 Melancólico 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 Orador 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 Decidir 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 Geometria 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 Formidável 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 De uma vez De uma vez De uma vez De uma vez Passo largo Passo largo Igual Igual São São Avarento Avarento Melancólico Melancólico Orador Decidir 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 Geometria Geometria Formidável 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 De uma vez De uma vez Reprovação 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 Pessoir 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 Ativo 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 Espero 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 Número um, especular, 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 bem feito outro, bem feito outro, bem feito outro, bem feito outro, descendência, 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 oposto, 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 dura, 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 testemunho possuir-se ativo ativo espero espero especular especular bem feito outro, bem feito outro, bem feito outro, descendência, descendência, oposto, 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 dura, dura testemunho 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 mudança 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 bem sucedido 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 Permanecer 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 Produtos 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 Visão 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 Deserto 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 Higiene 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 Típica 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 Mudança Mudança Eloquência 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 Bem-sucedido Bem-sucedido Tepinha 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 Permanecer 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 Produtos 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 Visão 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 Deserto 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 Higiene 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 Típica 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 Drenar 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 Limite Emporgar 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 Benefício 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 Stéreel 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 Epca Epca Época Época Pergar 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 Transformares 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 Assistente 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 Plástico 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 Drenar Drenar Limite Limite Empregar Empregar Benefício Benefício Estéril Estéril Época Época Pregar Pregar Transformar Transformar Assistente Assistente Plástico Plástico Defeito 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 Dremeturbo 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 Trazer 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 Resultado 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 Entry or Entry or Entry or Entry or Distributes 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 Herodairo 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 Senior 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 Informat Informar 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 Patente 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 Defeito Defeito Dramaturgo Dramaturgo Trazer Trazer Resultado Resultado Anterior Anterior Distribuir-se Distribuir-se Iradeiro Iradeiro Senior Senior Informar Informar Patente Patente Desgraça 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 Grama 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 Campeão 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 Capacete 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 Tentativas 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 Afirmar 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 Categoria 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 Alma 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 Condição 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 Queixa 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 Desgraça Desgraça Grama Grama Campeão 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 Capacete 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 Tentativas Tentativas Afirmar 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 Categoria 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 Alma Alma, alma, condição, condição, queixa, queixa, embarcar, embarcar. Embarcar, embarcar, pista, 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 afiado, afiado. Afiado, afiado, afiado. Proporção, proporção, proporção. Padrão, 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 padrão. Arado. 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 Capacidade. 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 Bilhete. 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 Darómetro. Criativo. 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 Embarcar. 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 Pista. Pista. Afiado. Afiado. Proporção. 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 Padrão. Padrão. Arado. Arado. Capacidade Capacidade Bilhete Bilhete Barómetro Barómetro Criativo Criativo Tato 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 Explorar 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 Despesas 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 Especial 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 Utilitário 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 Refletir 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 Determinar 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 Exigir Exigir Incentivar 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 Fardo 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 Tato Tato Explorar Explorar Despesas Despesas Especial Especial Utilitário Utilitário Refletir Refletir Determinar Determinar Exigir Exigir Incentivar 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 Fardo 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 Móbília 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 Cuvradia 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 Parece? 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 Espetáculo 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 Aparente 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 Intrincado 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 Situação 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 Vivo 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 Reduzir 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 Parlamento 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 Mobília 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 Covardia 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 Parece? Parece? Espetáculo 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 Aparente 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 Intrincado 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 Conecu Antrag Situação Inventor Situação Vivo Situação Intrincado Parlamento Afetar 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 Circular 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 Torcer 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 Se aposentar Se aposentar Se aposentar Se aposentar Estatura 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 Resistir 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 Rapidez 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 Suplicar 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 Amizade 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 Psicologia 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 Afetar Circular Torcer Se aposentar Estatura Estatura Resistir Resistir Rapidez Rapidez Suplicar Suplicar Amizade Amizade Psicologia Psicologia Coçar 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 Imaginação 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 Falácia 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 Concentrado 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 Princípio 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 Minucioso 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 Concurso 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 Estutísticas 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 Chorar 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 Entregar 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 Caçar Caçar Imaginação Imaginação Falácia Falácia Concentrado Concentrado Princípio Princípio Minucioso Minucioso Concurso Concurso Estatísticas 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 Entregar 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 Métodum 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 Peseai 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 Convite 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 Semnino 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 Elegia 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 Dispensar 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 Moderado 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 Médio 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 Passear Passear Rotina Rotina Convite Convite Feminino Feminino Elegia 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 Dispensar Elgie Entre Regulados Elegia east S por Ilegia Comentent avistamento TRETAR TRONO TENSÃO TENÇÃO TENÇÃO TIRANIA 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 REGITAL 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 Envergonhavam Especializar Especializar Reputação 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 Implemento 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 Quantidade 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 Trono Trono Tensão Tensão Tirania Tirania Vegetal Vegetal Atingir Atingir Envergonhavam Envergonhavam Especializar Especializar Reputação 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 Implemento 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 Quantidade Quantidade Encarnar 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Maravilha 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 Em breve Em breve Em breve Alterar 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 Valor 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 Credo 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 Durido 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 Prefácio 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 Persistir 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 Encarnar Encarnar A floresta A floresta Maravilha Maravilha Em breve Comprei Em breve Em breve Em breve Em breve Alterar 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 Valor 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 Credo Credo Durido Durido Prefácio Prefácio Persistir Persistir Popularidade 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 Descer 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 Acordado 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 Cucar, 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 Direção, 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 Eutrónico, 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 Para ser, Para ser, Para ser, Para ser, Distinguir, 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 Prado, 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 Memória, 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 Popularidade, Popularidade, Descer, Descer, Acordado, Acordado, Colocar, Cucar, Direção, Direção, Eutrónico, Eutrónico, Para ser, Para ser,umo, Eutrónico, 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 Cucar, Iutrónico, Eutrónico, Comédio, Music Blocks, Eutrónico, Iutrónico, Eutrónico, Distinguir, Distinguir, Prado, Juiz plástico, Emóri8, Emória, Memória Trair 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 Realização 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 Espaço 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 Esquecimento 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 Órgão 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 Supurar Ocupar 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 Resolver 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 Comum 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 Interação 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 Trair Trair Realização Realização Espaço Espaço Esquecimento Esquecimento Órgão Órgão Superar Superar Ocupar Ocupar Resolver Resolver Comum Comum Interação Interação Predizer 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 Idiota 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 Contagem 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 Recusar 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 Tumelo 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 Declaração 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 Gesto Secretário 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 Transbordar 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 Supremo 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 Predizer Predizer Idiota Idiota Contagem Contagem Recusar Recusar Túmulo Declaração 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 Gesto Gesto Secretário 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 Transbordar 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 Supremo Supremo Congresso 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 Operar 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 Diligente 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 Econômico Econômico Escolher 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 Implicar 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 Comunicar 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 Negativo 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 Desordem 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 Proteger 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 Congresso 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 Operar Operar Diligente 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 Econômico 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 Comunicar 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 Proteger Substitute 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 Horrível 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 Brigo 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 Procedimento 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 Dente 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Adoração 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 Discurso 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 Laço 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 Produção 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 Substituto Substituto Horrível Horrível Perigo Perigo Procedimento Procedimento Dente Dente Hoje em dia Hoje em dia Adoração Adoração Discurso Discurso Laço Laço Produção Produção Perspetiva 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 Abandonar 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 Segundo 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 Vidro 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 Concessão 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 Mútuo 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 MUTU FINANÇA 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 ESTUFA 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 PREDARIA 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 SEGURANÇA 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 PERSPETIVA PERSPETIVA ABANDONAR ABANDONAR SECUNDO VIDRO 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 CONCESSÃO CONCESSÃO MUTU MUTU FINANÇA 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 ESTUFA 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 PREDARIA PREDARIA SEGURANÇA 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 CONTER 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 EVIDÉNCIA 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 Evidência Perságio 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 Solitário 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Declarar 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 Equipar 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 Renome 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 Irritar 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 Evidência 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 Perságio Perságio Solitário Solitário Do que? Do que? Quadro, Armação Quadro, Armação Declarar Declarar Equipar Equipar Renome Renome Irritar Irritar Suspender 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 Fundida 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 Chão 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 Vento 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Uso 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 Hospitalidade 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 Refúgio 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 Fantasma 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 Rapidamente 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 Suspender Suspender Fundida Fundida Chão Chão Vento Vento O suficiente O suficiente O suficiente Osó 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 Hospitalidade 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 Refúgio Refúgio Fantasma 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 Rapidamente Rapidamente Prospectar 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 Franco 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 Constituição 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 Expedição Postergar Postergar Aceita 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 Estrangeiro 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 Excluir 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 Triunfum 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 Prospectar Prospectar Franco 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 Constituição Constituição Fator Fator Expedição 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 Postergar Postergar Aceita 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 Estrangeiro 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 Excluir 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 Triunfum 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 Inseto 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 Risco Visco Risco 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 Estilo 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 Difundido 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 Paciência 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 Recorrer 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 Aristocracia 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 Indicar 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 Mexer 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 Porcento 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 Inseto Inseto Risco Risco Estilo 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 Difundido Difundido Paciência Paciência Recorrer 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 Aristocracia Aristocracia Indicar 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 Mexer 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 Porcento 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 Confiável 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 Zelo 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 Conciso 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 Pedido 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 Prata 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 Scrutinio 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 Hábito 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 Sniante 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 Acalentar 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 Localização 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 Confiável 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 Zelo 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 Conciso 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 Pedido 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 Prata 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 Scrutinio 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 Hábito 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 Sniante 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 Acalentar 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 Localização 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 Ridículo 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 Receber 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 Interpretar 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 Registro 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 Herdar 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 Tendência 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 Chegada 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 Distância 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 Emergência 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 A RECONHECER A RECONHECER A RECONHECER A RECONHECER RIDÍCULO RIDÍCULO RECEBER RECEBER INTERPRETAR INTERPRETAR REGISTRO REGISTRO HERDAR HERDAR TENDÊNCIA TENDÊNCIA CHEGADA CHEGADA DISTÂNCIA EMERGÊNCIA 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 A RECONHECER A RECONHECER A RECONHECER GASTAR 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 Profundo 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 Pedestre 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 Notório 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 Solução 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 Ruina 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 Significar 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 Impressionante 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 Choque 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 Ocorrer 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 Gastar 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 Profundo Profundo Pedestre 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 Notório 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 Solução Solução Acrescicível Ocorrer Certains Ocorrer Comer Choque Choque Ocorrer Ocorrer Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Piena 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 Rulance 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 Relance Elogiu 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 Vácuo Vácuo Adaptar 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 Ponto 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 Religioso 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 Câncer 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 Adoptivo 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 Ponto de vista Pena Relance Relance Elogio Vácuo Adaptivo Adaptar Adaptar Ponto Ponto Religioso Religioso Câncer Câncer Adoptivo Adoptivo Universidade 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 Positivo 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 Violência 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 Extensão 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 Incurável 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 Pionário 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 Prosseguir 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 Todo 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 Definição 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 Enfeite 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 Universidade Universidade Positivo Positivo Violência Violência Extensão Extensão Incurável 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 Pionário 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 Prosseguir 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 Todo 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 Definição 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 Enfeite Enfeite Desilusão 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 Bruto 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 Incrível 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 Digestão 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Derramar 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 Economia 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 Necessário 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 Frágil 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 Desilusão Desilusão Bruto Bruto Incrível Incrível Digestão Digestão Esboço Projeto Esboço Projeto Derramar Derramar Economia Economia Entrada Entrada Necessário Necessário Frágil Frágil Lixo 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 Bem-estar 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 Disciplina 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 Divicar 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 Silêncio 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 Compra 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 Crueldade 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 Final 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 Conceder 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 LACUNA LIXO BEM-STAR DISCIPLINA DISCIPLINA DEBICAR DEBICAR SILÊNCIO SILÊNCIO COMPRA COMPRA CRUELDAD FINAL FINAL CONCEDER LACUNA 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 SÍMBOLO 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 . EXPOSIÇÃO EXPOSIÇÃO 堡 Arquitetura Vieta 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 Prêmio 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 Exótico 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 Dispositivo 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 Salário 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 Propriedade 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 Em geral Em geral Símbolo 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 Exposição 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 Dieta 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 Prêmio Prêmio Exótico Exótico Dispesar Dispositivo собой Dispositivo Suportar Passaporte Passaporte Conferência 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 Avançar 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Envolver 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 Negral 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 Provista 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 Microscópio 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 Relacionar 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 Suportar Suportar Peçaporte Peçaporte Conferência Conferência Avançar Avançar Que vale a pena? Que vale a pena? Envolver Envolver Negrau Degrau Provista Provista Microscópio Microscópio Relacionar Relacionar Máxima 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 Relação sexual Relação sexual Relação sexual Relação sexual Relação sexual Soldado 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 Palha 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 Isiç promover 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 fama 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 armamento 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 proposta 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 raio 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 máxima máxima relação sexual relação sexual soldado soldado palha palha e 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 promover 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 fama 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 armamento 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 proposta 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 raio 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 ocasião 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 proibir 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 Em vez de, em vez de, reembolso, 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 alcanço, alcanço. 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 Correspondir. 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 Identificar. 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 Esquisito. 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 Prejudicial Obscurecer 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 Ocasião Ocasião Proibir Proibir Em vez de Em vez de Reembolso Reembolso Alcanço Alcanço Corresponder Corresponder Identificar Identificar Esquisito Esquisito Prejudicial Prejudicial Obscurecer 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 Vestígio 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 suborno 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 conformidade 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 desaparecer 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 dignidade 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 murchar 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 examinar 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 oceano 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 Penetrar Suborno Suborno Conformidade Conformidade Desaparecer Desaparecer Dignidade Dignidade Murchar Murchar Examinar Examinar Oceano Oceano Dinheiro Dinheiro Amor 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 Decair 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 Recuperar 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 Comparecer 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 Cercar 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 Expandir 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 Fundo 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 Subir 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 Frente 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 Par 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 Amor Amor Decair 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 Recuperar 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 Comparecer Comparecer Cercar 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 Expandir Cercar Cad Anそんな mapping Cercar Subir. Frente. Frente. Par. Par. Pulso. 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 Sermão. 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 Respirar. 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 Antiguidade. 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 Númias. 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 Tôn. Tôn. Tor. Tor. Camada. 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 Trégua. 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 Estátua. 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 Externo. 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 Pulso. Pulso. Sermão. Sermão. Respirar. Respirar. Antiguidade. Antiguidade. Númias. Númias. Tor. Tor. Camada. Camada. Trégua. Trégua. Estátua. 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 Externo. Externo. Mistura. 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 Pedir desculpas. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Encontro. Encontro. Encontro Encontro Queimar 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 Aplauso 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 Epidemia 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 Defesa 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 Passado 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 Epidemia Apim Epidemia Cap Ed Enexar Anexar 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 Mistura Mistura Pedir desculpas Pedir desculpas Encontro Encontro Queimar Queimar Aplauso Aplauso Epidemia Epidemia Defesa Defesa Passado Passado Pecado Pecado Anexar Anexar Contenda 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 Temperamento 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 Codná 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 Veja 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 Esvaziar 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 representar vencimento 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 compactar 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 constante 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 notável 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 contenda contenda temperamento 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 codenar codenar veia veia esvaziar esvaziar representar 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 vencimento 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 compactar compactar constante 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 notável 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 insistir 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 auxiliar 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 Escultura 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 Sul 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 Bussola 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 Conclusão 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 Ignorância 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 Voga 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 Espécime 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 Destino 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 Insistir 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 Auxiliar 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 Escultura 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 Sul 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 Bussola 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 Conclusão Conclusão Ignorância 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 Voga 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 Espécime Espécime Destino Destino Frosch 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 Contraste 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 Destruir 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 Apagar 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 Cobertura 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 Destrutivo 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 Científico 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 Perdão 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 Contribuíres 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 Carreira 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 Feroz Feroz Contrastes Contrastes Destruíres Destruíres Apagar Apagar Cobertura Cobertura Destrutivo 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 Científico 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 Perdão Perdão Contribuíres 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 Ampliar. Priança. 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 Oferta. 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 Malícia. 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 Dívida. 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 Bagatela. 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 Assentimento. 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 Fascinar. 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 Fascinar Transferir-se 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 Público 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 Ampliar Ampliar Preencha Preencha Oferta Oferta Malícia Malícia Dívida Dívida Bagatela Bagatela Assentimento Assentimento Fascinar Fascinar Transferir-se Transferir-se Público 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 Calcular 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 Comparar 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 Generalização Serviço 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 Enviar 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 Diário 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Saída 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 Produzir 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 Crepúsculo Crepúsculo Calcular Calcular Comparar 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 Generalização 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 Serviço Serviço Enviar 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 Saída Produzir Produzir Crepúsculo Crepúsculo Manuscrito 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 Chaminé 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 Nu 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 Compensar 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 Propor 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 Grip 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 Paciente 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 Saúde 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 Competir 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 Escape 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 Manuscrito Manuscrito Chaminé Chaminé Nú 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 gripe paciente paciente saúde saúde competir competir escape escape ganho 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 luva 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 provar 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 provo provar 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 utubre pat муж Recompensa 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 Semblante 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 Indústria 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 Discussão 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 Enigma 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 Piura 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 Ganho 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 Luva 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 Provar Provar Perturbar 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 Recompensa 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 Semblante 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 Indústria Inônia Indústria Indústria Emenda Com uma relação Indústria Distração Enigma discussão Inágeno Habitar-se Habitar-se Mastigar-se Chalé Conveniência Conveniência Estimativa 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 Viver 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 Documento 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 Restaurar 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 Responsável 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 definhares, 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 habitares, habitares, mastigares, chalé, chalé, conveniência, conveniência, estimativa, estimativa, de ver, de ver, documento, documento, restaurar, restaurar, responsável, responsável, definhares, definhares, prejuízo, 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 recibo. Recibo, recibo, recibo. Fe, 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 fe. Sólido. 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 Líderes. 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 Congelar. 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 Prender Conseguência 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 Esconder 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 Prejuízo Prejuízo Recibo Recibo Fé Fé Sólido Sólido Lidar Lidar Congelar Congelar Contágio Contágio Prender Prender Conseguência 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 Esconder 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 Subúrbio 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 Independente 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 Eficiência 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 A Filosofia A Filosofia A Filosofia A Filosofia O Comunismo O Comunismo O Comunismo O Comunismo O Comunismo Ocupação 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 Extremo 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 Empresa 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 Limitar 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Subúrbio Subúrbio Independente 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 Eficiência Eficiência A filosofia A filosofia A filosofia O comunismo O comunismo Ocupação Ocupação Extremo 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 Empresa 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 Limitar 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Durante 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 Meia-noite 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 Descrever 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 Retorna 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 Frequentemente 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 Orientação 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 Luto 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 Entrevista 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 Privar 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 Cheg Meia-noite Descrever Descrever Retorna Retorna Frequentemente Frequentemente Orientação Orientação Luto Luto Entrevista Entrevista Privar Privar Faculdade Faculdade Ponte 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 Stent 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 Cospicu 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 Atlético 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 Ataque 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 Depender 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 Despertar 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 Pessoal 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 Estado 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 Efeito 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 Ponte Ponte Estante Estante Cospiclo Cospiclo Atlético Atlético Ataque Ataque Depender 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 Despertar 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 Pessoal Pessoal Estão Estado 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 Efeito Efeito Dependido Eleição 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 Indispensável Obra-prima 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 Completo 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 Fornecem 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 Território 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 Remédio 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 Curar 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 Reforçar 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 Admitem 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 Eleição Eleição Indispensável Indispensável Obra-prima Obra-prima Completo Completo Fornecem Fornecem Território Território Remédio Remédio Curar Curar Reforçar Reforçar Admitem Admitem Contraditório 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 Amilitar 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 Recurso 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 Ínfase 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 Surpreender 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 Copa 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 Calças 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 Atrás 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 Colicar 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 Acho 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 Contraditória Contraditória Habilitar 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 Recurso 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 Ênfase Ênfase Surpreender Surpreender Copa Copa Calças Atrás Atrás Colicar Colicar Acho Acho Exatamente 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 Conta uma mentira Conta uma mentira Conta uma mentira Conta uma mentira Pessoa 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 Tonscópio 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 Botão 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 Preferível 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 Vantagem 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 Mês 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 Culpa 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 Conduda 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 Exatamente 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 Conta uma mentira Conta uma mentira Conta uma mentira Pessoa 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 Tempo Conta com Tamba Conta com Conta com Mês Findb Out Gesprível Culpa Conduta Instituição 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 Satellite 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 Evita 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 Intragir 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 Permitir 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 Sistema 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 Desistir 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 Equador 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 Fábrica 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 Sugerir 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 Instituição Instituição Satellite Satellite Evita Evita Intragir Intragir Permitir Permitir Sistema Sistema Desistir Desistir Equador Equador Fábrica Fábrica Sugerir Sugerir Transporte 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 Esforço 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 Aprovar 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 Imediato 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 Potencial 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 Imitação Imitação Imediato Imediato Imitação Imediato 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 Com um ouro, com um ouro, com um ouro, imenso, 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 imenso. Testemunha 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 Transporte Transporte Esforço Esforço Aprovar Aprovar Imediato Imediato Potencial Potencial Imitação Imitação Acusar Acusar Como um ouro Como um ouro Imenso Imenso Testemunha Testemunha Repetir 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 Abril 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 Abrigo Sofá 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 Absoluto 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 Herança 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 Gramática 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 Análise 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 Admiração 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 Pesquisa 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 Vítima 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 Repetir Repetir Abrigo Abrigo Sofá Sofá Absoluto Absoluto Herança Gramática 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 Análise Análise Admiração 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 Pesquisa 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 Vítima 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 Autor 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 Gratidão 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 Miséria Investir 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 Estádio 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 Primitivo 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 Separado 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 Crédito 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 Inspirar 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 Misericórdia 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 Autor 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 Gratidão 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 Misericórdia 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 Investir 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 Estádio Estádio Estadio Primitivo 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 Separado 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 Crédito 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 Inspirar 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 Misericórdia 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 Filme 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 Continuar 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 Maioria 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 Informação 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 Antiguidade 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 Instalação 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 Barreira 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 Escassez 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 Depressivo 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 Fundição 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 Fium Fium Continuar Continuar Maioria Maioria Informação Informação Antiguidade Antiguidade Instalação Instalação Barreira 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 Escassez Escassez Depressivo Depressivo Fundição 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 Casamento 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 Comportes. 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 Desconcertar. 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 Perseguir. 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 Tropeçar. 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 Opor. 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 Gerar. 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 Reciclar. 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 Acompanhar 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 Complicado 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 Casamento Casamento Comporta-se Comporta-se Desconcertar Desconcertar Perseguir Perseguir Tropeçar Tropeçar Opor Opor Gerar Gerar Reciclar 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 Acompanhar 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 Complicado Complicado Entusiasmo 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 Tarefa 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 Acelerar 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 Distante 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 Prever 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 Revolta 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Acusação 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 Consciente 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 Pessageiro 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 Entusiasmo 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 Tarefa 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 Acelerar Acelerar Distante 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 Prever 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 Revolta 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 Ao longo Acusação Acusação Consciente Consciente Pessageiro Pessageiro Generoso 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 Acidente 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 Biogum 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 Insulta Insulto 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 Estrutura 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 Sentido Sentido Custo Custo Som 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 A felicidade 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 Biogum Biogum Insulto Insulto Estrutura Estrutura Sentido Sentido Joia Joia Custo Custo Som Som Felicidade Felicidade Sátira 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 Temporada 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 Assombrar 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 Suspeito 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 Enfrentar 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 Modificar 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 Verso 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 agarrar imigrante 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 proposição 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 sátira sátira temporada temporada assombrar assombrar suspeito suspeito enfrentar enfrentar modificar 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 ver-se ver-se agarrar 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 imigrante imigrante proposição proposição manter 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 o a conhecer 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 Embarcação 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 Temperatura 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 Excesso 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 Esporão Esporão Exporão Exporão Reforma 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 Velório 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 Gravidade 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 Tédio 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 Manter Manter Conhecer 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 Embarcação Embarcação Temperamento Temperatura 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 Excesso Yes пока Não case maioria Tempo AsЕН Tempo Reforma Velório Velório Gravidade Gravidade Tédio Tédio Nacionalidade 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 Tortura 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 Portanto 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 Adequado 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Ferida Frida 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 Harmonia 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 Termômetro 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 Apreciar 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 Falta 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 Nacionalidade 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 Tortura Tortura Portanto Portanto Adequado 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 Lidar com Lidar com Lidar com Frida Frida Harmonia 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 Termômetro 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 Apreciar 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 Falta Falta Acessível 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 Residente Residentes Associado Viciado Physica Fisica 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 Oponente 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 Veículo 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 Leolar 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 Astronauta 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 Desculpa 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 Acessível 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 Residente Residente Associado 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 Viciado 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 Fique 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 E Um Acessível E Acessível Excercer Daqui Violar. Astronauta. Astronauta. Desculpa. Desculpa. Preservar. 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 Reunir. 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 Oportunidade. 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 Vago. 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 Perceber. 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 Variar. 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 Qualificar. 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 Pano. 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 Poluição. 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 Afinalmente 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 Preservar Preservar Reunir Reunir Oportunidade Oportunidade Vago Vago Perceber Perceber Variar Variar Qualificar Qualificar Pano Pano Poluição Poluição Afinalmente Afinalmente Irresistível 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 Perfurar 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 Dividir 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 Colar 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 Inspiração 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 Organização 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 Sena 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 Costumeiro 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 Profissão 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 Sobre 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 Irresistível Irresistível Perfurar Perfurar Dividir 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 Colar Colar Inspiração Inspiração Organização 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 Sena 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 Costumeiro 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 Perfissão Profissão Sobre Sobre Incidente 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 Infantil 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 Apropriado 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 Física 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 Comportamento 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 Lixo 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 Absorver 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 Tesouro 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 Padronizar 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 Estabelecer 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 Incidente Incidente Infantil Infantil Apropriado Apropriado Física Física Comportamento Comportamento Lixo Lixo Absorver Absorver Tesouro Tesouro Padronizar Padronizar Estabelecer 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 Personalidade 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 Limpar 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 Ostentar 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 Contra 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 Restringir 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 Repouso 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 Traduzir 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 Librar 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 Empurrar 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 Valioso Personalidade Personalidade Limpar Limpar Ostentar Ostentar Contra Contra Restringir Restringir Repouso 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 Traduzir 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 Liberar Liberar Empurrar Empurrar Atitude 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 Flutuador 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 Substituir 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 Foto 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 Ária 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 Caridade 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 Consolo 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 Catástrofe 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 Selecionar 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 Conter 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 Atitude Atitude Flutuador Flutuador Substituir Substituir Foto Foto Área Área Caridade Caridade Consolo Consolo Catástrofe 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 Selecionar Selecionar Conter 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 Conter